Estrela, não, não, assim, não, não, assim, não, não, assim Se deram dor pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu não voltou a ver Que era pequenininho Pequenininho assim Pequenininho assim Pequenininho assim Que ele criou uma pedrinha Ele devolvou gloria Você pode ser pequenininho Pequenininho, pequenininho Mas o nosso Deus do céu é que eu não, é que eu não, é que eu não Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, Deus do céu é que eu não, assim Um gigante filho esteu Grandão assim Grandão assim Grandão assim Se deram dor pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu não voltou a ver Ele era pequenininho Pequenininho assim Pequenininho assim Mas pequenininho assim Quando jamais tem perdura Como uma pedrinha Ele derrubou gloria Você pode ser pequenininho 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 Mas o nosso Deus do céu é que eu não, é que eu não, é que eu não Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, não dá um segredo Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, não sei o que não é assim Você pode ser pequenininho, 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 pequenininho Mas eu não sou Deus, é bem cantão, é bem cantão Assim, ó, assim, ó, não pode pra mentir Assim, ó, assim, ó, não pode pra mentir Assim, ó, assim, ó, não sei o que não é assim Você pode ser pequenininho